Música Meu nome é Claudio Leonardo Luquezzi, eu nasci em 1945 na cidade de São Paulo. Eu gostaria de começar falando um pouco do meu background. Eu sou neto de imigrantes italianos. Os meus avós maternos vieram ainda criança para o Brasil no final do século XIX. Se conheceram, namoraram e casaram aqui no Brasil. E os pais deles estavam envolvidos na fazenda Dumont, perto de Ribeirão Preto, que era da família do Santos Dumont, não sei se ainda existe. E a minha avó falava que existia capataz na fazenda, que era como se fossem escravos mesmo. Bom, aí eles casaram e resolveram ir para São Paulo, que era uma cidade provinciana, muito menor que Campinas, mas que estava começando a crescer por causa do café e tal. E eles foram para lá, por volta de 1906, 1907. E lá eles se estabeleceram, constituíram família. A minha mãe era a segunda filha do casal. Moraram tipicamente num bairro de italianos, que era o Belenzinho, o Brás Belenzinho. Era a comunidade italiana. Já do lado paterno foi diferente. A minha avó e o meu avô paternos, eles vieram para o Brasil durante a Primeira Guerra. A minha avó, inclusive, estava grávida do meu pai. Meu pai nasceu no Bom Retiro, que também era um bairro italiano na época, na Rua da Graça, que hoje é um lugar que tem um museu judaico, que foi inaugurado recentemente. Mas na época era um bairro de italianos. A propósito, eles vieram para o Brasil, porque tinha um irmão do meu avô, que já estava aqui, e que foi um dos fundadores do glorioso esporte clube Corinthians Paulista. Que foi fundado pela comunidade italiana, no bairro do Bom Retiro, e tem muita gente que não sabe disso. Depois, mais tarde, houve uma cisão entre a italianada, e aí surgiu o Palestra Itária, que depois virou Palmeiras. Mas, originalmente, o Corinthians era um clube italiano, que foi fundado porque chegou um time fazendo exibição da Inglaterra, que chamava Corinthians Cajos, e a italianada achou aquele nome muito chique. Então, virou o esporte clube Corinthians Paulista. A vida dos meus pais era difícil. Eles começaram a trabalhar com 14, 15 anos, em fábrica de tecidos, em tecelagem. O meu pai trabalhava na tinturaria com autoclave, e a minha mãe trabalhava em tear. É um negócio duro, com 14 anos, para ajudar a sustentar a família. E aí o dono da empresa percebeu que a minha mãe era inteligente, promoveu ela para o escritório, e ela foi aprendendo um monte de coisas. Naquele tempo não existia INSS, não existia nada dessas coisas. Vinha um médico de vez em quando lá para ver os funcionários da empresa. E ele ensinou a minha mãe a dar injeção nas pessoas. Então, ela fazia essa parte para economizar o tempo dele. Bom, enfim. E aí o meu pai trabalhava na tinturaria e paquerava a minha mãe. Ficava o dia inteiro ligando no escritório e perguntando coisas. E com isso, eles acabaram se casando. Ficaram amigos do dono da empresa, que era um italiano também. E eu me lembro que quando eu era criança, eu era bom aluno e tinha que levar o boletim para o homem ver, para o seu João Becari, ele chamava. Então, eu ia lá, mostrava, ele ficava todo feliz que as minhas matas eram boas. Anos mais tarde, esse senhor faleceu e a família dele entrou em contato com os meus pais para dizer que no testamento dele, ele tinha deixado uma quantia, não era uma fortuna, mas era substantiva para custear os meus estudos. E eu achei muito bom isso daí. Foi uma coisa muito boa. Quer dizer, o tempo todo, eu vivia num ambiente onde havia muito trabalho, muita seriedade e muito estudo. Quer dizer, a preocupação dos meus pais era com o meu estudo. Se eu pedisse Guaraná, não tinha dinheiro. Mas se eu precisasse de um compasso, eles traziam o melhor compasso tcheco que existia. Então, por aí se vê já a pressão que havia. E eu correspondia a isso, até com prazer, porque eu gostava de estudar. Especialmente as coisas da área de exatas. E sofria muito com história e geografia. Isso era, para mim, um suplício. Então, com essa valorização do estudo, eu acabei indo para um colégio público que era um colégio de elite. Elite hoje é uma palavra um pouco desgastada, mas aqui eu quero fazer defesa disso, porque era um colégio de elite no melhor sentido da palavra. Era um colégio que se preocupava em dar uma boa formação para alunos que tinham bom potencial. Da mesma forma que eu acho que deveria ter colégio com esporte, para quem tem talento esportivo, tudo isso daí. Não pode tratar todo mundo da mesma maneira. Enfim, tinha cinco colégios desse tipo no estado de São Paulo. Um era o meu, que era o mais antigo, foi fundado no final do século XIX e que tinha um nome muito xoxo, Colégio Estadual de São Paulo. Tinha um outro em São Paulo, que se chamava Colégio Presidente Roosevelt. Tinha o Colégio Caetano de Campos. Depois tinha um em Santos, que se chamava Canadá, Colégio Canadá. E um em Campinas, que era o culto à ciência. Esses eram os cinco colégios que tinham autonomia da Secretaria da Educação. Para o professor trabalhar lá, tinha que fazer uma defesa de tese. Eu assisti várias defesas de tese com 14 anos, 13 anos, 15 anos. Inclusive, uma professora de Geografia que foi reprovada no concurso. Então, toda a minha vida eu estudei em Colégio Público. O tempo todo, sempre Colégio de muito bom nível, mas Colégio Público. E, infelizmente, hoje em dia a gente não vê mais nem escola pública, nem particular, com esse nível de qualidade que havia naquele tempo. Eu acho que isso é um problema sério para o nosso país, que a gente precisa resolver se quer realmente parar de ser simplesmente copiador das coisas dos outros. Porque você tem que ter uma boa formação desde o primário. Inclusive, na parte de ética e de moral, está certo? Quer dizer, não é só em Matemática, Geografia e História Portuguesa. Eu acho que talvez as coisas não estivessem da maneira que estão. Bom, aí eu fiz vestibular e eu queria fazer Matemática, na verdade, mas eu tinha um primo que era meu guru, ele tinha feito Matemática, ele se chama Alésio João de Carole. Tem muita gente que foi aluno dele na USP, na PUC, lá em São Paulo. E o Alésio ficou me pressionando para eu fazer Engenharia e depois, na pós-graduação, fazer Matemática. E eu acabei entrando na Escola de Engenharia. Fui fazer a Poli, a Escola Politécnica, que é da Universidade de São Paulo, em São Paulo. Aí apareceu um colega meu que tinha sido meu colega no secundário e disse, olha, eles estão chamando gente para fazer um curso lá no Cérebro Eletrônico. Falei, Cérebro Eletrônico? É, Cérebro Eletrônico. Mas só que eles estão exigindo só os dez primeiros do vestibular. Que lugar você passou? Falei, ah, eu ia jogar muito bilhar de noite, eu passei em 33º. Então, não sei. Aí eu fui lá. O cara não queria me deixar entrar, de jeito nenhum. O nome dele é Waldemar Setzer. Eu sou muito grato a ele e vou explicar por quê. Eu cheguei lá e literalmente comecei a chorar. Corri lágrimas, porque eu queria fazer o tal do curso. Não sei por quê, mas eu queria. Aí ele me deixou entrar e ficava dando aula e falava assim, você não está entendendo nada, não é mesmo? E eu sou movido a desafio. Bom, para encurtar a história, o único que sobrou no curso fui eu. e eu sou muito grato ao Waldemar. Até hoje ele gosta de contar essa história do meu choro. Ele está aposentado agora, mas é professor na USP, no Instituto de Matemática e Estatística, no Departamento de Computação lá da USP. E aí eu comecei a trabalhar como estagiário lá. Eu me apaixonei tanto pela coisa, mas tanto, que eu parei de ir na aula. Eu comecei a ficar o dia inteiro lá, brincando no computador. Felizmente, para a minha sorte, eu tinha feito já uma prova de geometria analítica e o professor tinha ficado impressionado com a minha prova. Eu tinha tirado 10, mas a prova estava muito bem organizada e tal, segundo ele me disse depois. E ele gostava de ir no Centro de Computação da USP, que era onde eu fazia o estágio, para filar café. E ele me viu lá e na frente de todo mundo me deu uma enorme bronca. Ele falou da importância que era para mim ter um diploma, que infelizmente na nossa cultura isso é importante e tal. E ele me salvou, porque eu teria largado de estudar. O nome dele é Valdir Oliva, ele foi inclusive reitor da USP. Hoje ele vive em Portugal. Aí, o Waldemar Setzer tinha feito uns contatos com o pessoal de uma organização chamada CESEM, Centro da Seleção dos Candidatos à Escola de Medicina. Foi a primeira vez que se fez, na América Latina, correção automatizada de vestibular. Era um grupo de faculdades de medicina que incluía a USP de São Paulo, de Ribeirão Preto, a Santa Casa, a Escola Polícia de Medicina, não tinha várias, eu não lembro todas, mas era um grupo pequeno de escolas de medicina e que começou essa história de opção, qual que o aluno prefere primeiro, etc. E o Waldemar chegou para mim, no alto dos meus 18 anos, e disse, você vai fazer a programação. Eu quase morri louco de medo, de fazer bobagem, porque a gente erra, não é? Bom, eu acabei conseguindo fazer as coisas direitinho, foi um sucesso o negócio. Depois eu me lembro que, houve até uma reportagem de uma revista que botou, eu expliquei para o repórter que cada vez que a luzinha vermelha piscava, era um candidato cuja prova tinha sido corrigida, ele botou lá, cada vez que o cérebro eletrônico pisca, um aluno é corrigido. Era cérebro eletrônico. A coisa era tão no início... Deixa eu falar o ano disso daí. Nós estamos falando de 1964. Ninguém sabia o que era um computador. Tanto assim que a imprensa chamava o computador de cérebro eletrônico. E eu fiquei apaixonado por computação. Eu só terminei o curso de engenharia para seguir o conselho do professor e ser engenheiro. Ter um diploma na mão. Mas nunca exerci engenharia, nunca fui membro do CREA, por exemplo. E um dos meus sonhos nessa época era ter muito dinheiro. Ficar milionário, mas milionário mesmo. Porque o computador que tinha lá, que a gente usava, ele custou alguns milhões de dólares. Eu não me lembro mais, mas essa é a ordem de grandeza. Acho que o celular, nem precisa ser smartphone, hoje em dia deve ser equivalente a uns 10 mil, 100 mil daquilo. Para não falar do smartphone, que é milhão de vezes. Mas custava uma fortuna. E o meu sonho era ficar muito rico. Não era para ter um IAD cheio de mulher bonita, não era. Eu queria ter um computador daquele na minha casa. Hoje eu tenho no bolso aí um milhão desses, mas não sei quantos, não sei aonde. Bom. Aí eu conheci, então, fazendo a interação com o pessoal desse CESEM, que era o vestibular das escolas de medicina. O primeiro vestibular foi feito em janeiro de 1965. Eu conheci várias pessoas muito interessantes que influíram muito na minha vida. Tinha um que se chamava doutor Walter Lezer. Ele era médico e dava aula muito de estatística na Escola Paulista de Medicina. E ele me ensinou muita estatística. Até porque os programas do vestibular exigiam análise estatística dos resultados. O doutor Walter Lezer, inclusive, depois foi secretário da saúde e tudo. Foi uma pessoa muito importante na cultura do vestibular. Uma outra pessoa importante era o Isaías Rav, que depois teve muitas outras funções, inclusive o IBEC, etc., que era o Instituto Brasileiro de Educação de Ciência e Cultura. Acho que era esse o nome do IBEC. E a última vez que eu ouvi falar dele, ele era o diretor do Instituto Butantan. Agora, tem uma pessoa que foi realmente fundamental na minha vida, que era o Rubens Murilo Marques. Foi ele que me trouxe para a Unicamp depois. Foi ele que me conheceu naquela época. De vez em quando ele trazia pessoas para conhecer o computador. E eu tinha organizado um programinha de apresentação, etc. E ele foi se impressionando comigo, etc. Quando eu me formei, eles me convidaram para vir para cá. Mas antes disso, eu saí do centro de computação, eu me formei em 68. Durante o ano de 68, eu me lembro que era 68, porque foi o ano do AI-5. Eu saí e fui trabalhar no CERPRO, porque um dos diretores do centro de computação, além do Valdemar Setzer, tinha mais dois. Um era o Isofang e o outro era o José de Onda de Melo Teles, que foi para o CERPRO naquela época para tentar organizar o CERPRO como ele é hoje. Quer dizer, com equipamento moderno, etc. E eu acabei indo lá ajudar. E tinha muitos problemas, inclusive problemas culturais, envolvendo o Ministério da Fazenda, funcionários, que trabalhavam no sistema antigo. Eu fui falar com uma senhora do departamento lá de tesouro, eu precisava de dados, a mulher me serve chá, assim com bolachinha, como se fosse, sabe, 1910. Pô, acabou, isso aí não existe mais, não é assim. Bom, aí eu fiquei um ano lá, mais ou menos, e aí resolvi que não era, minha praia não era empresa. Eu queria realmente o ambiente acadêmico. E aí vim para a Unicamp. O Rubens Murilo Marques me pegou pela mão um dia, nós viemos para cá. No mesmo dia eu conheci o professor Zé Ferino, que era o reitor da Unicamp. Eu fui entrevistado pela Comissão do Tempo Integral. Eu não sei, um monte de comissões me entrevistaram. Aí o Rubens me levou para almoçar. Tinha um restaurante aqui na Estrada da Ródia, muito bom, que não existe mais. E eu voltei de tarde e assinei o contrato e fui embora para São Paulo. Você acha, em um dia ser contratado na Unicamp? Isso não existe há muitos anos. Hoje leva meses para isso acontecer. Mas, enfim, naquela época, é aquela história, isso precisa ser repetido. O Rubens foi responsável pela criação do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, IMEC, com dois Cs. E ele tem aquela história que faz parte do folclore já, que ele chegou para o Zé Ferino e disse professor, eu quero fazer um curso de Ciência da Computação. O Zé Ferino falou, o que é isso? E o Rubens disse, é o futuro. Então, tá bom, pode fazer. Foi assim que começou. Foi o primeiro curso de Ciência da Computação no Brasil. Então, comecei a dar aula aqui em 69 e em 70 eu me afastei para fazer o meu doutorado, mestrado, naquela época, nem mestrado no Brasil existia. Eu fui fazer mestrado e doutorado no exterior. Eu fui um dos que foram enviados, com bolsa da FAPESP, inclusive. Eu fui para o Canadá, para a Universidade de Waterloo, e um outro amigo meu, chamado Janusz Simon, foi para a Universidade de Cornell, em Itaca, nos Estados Unidos. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. No Centro de Computação, aquilo era um verdadeiro... Estou voltando para os anos 60, 64, 65, 66. O Centro de Computação foi um celeiro de gente boa na área de computação. Incrível, é incrível. Quer dizer, era um bando de alunos que, de alguma forma, se identificaram com aquilo. Então, eu vou citar uns nomes aí. Infelizmente, faleceu o Imre Simon, que foi professor emérito da USP depois. Faleceu há alguns anos. O professor Tomás Kovaltovski, que foi o primeiro diretor do Instituto de Computação da Unicamp. Esse Janusz Simon, que não é parente do Imre Simon, que depois veio a ser professor na Unicamp. Tinha mais gente. Tinha o Istvan Simon, que era irmão do Imre, que também fez doutorado em Stanford. E o Janusz hoje... A pronúncia correta é Janusz, mas a gente fala Janusz. O Janusz hoje é professor titular na Universidade de Chicago, na área de computação. É um cara super respeitado na área de teoria da computação. O Imre vai ir ao professor titular e o Tomás Kovaltovski deveria ser tombado pela Unicamp e pela contribuição que ele deu o tempo todo para essa universidade. Bom, aí voltei, comecei a dar aula e as coisas eram muito difíceis na volta. Estou falando dos anos 70, não é? Meados dos anos 70. Mas eu esqueci de falar uma coisa. Eu mencionei os três diretores do Centro de Computação da USP, lá nos velhos tempos, nos anos 60, e um deles, o José de On de Melo Teles, eu me referi a ele, que ele tinha ido para o CEPRO. E, mais tarde, ele foi presidente do CNPq, inclusive. Então, por aí você vê, quer dizer, tem vários outros alunos lá que foram brilhantes e de muita expressão na área de ciência da computação, que estão espalhados pelo mundo aí. E aquilo foi um celeiro, assim. Eu não sei explicar direito por que foi assim, mas, sem dúvida, a influência desses três, Valdemar Sertes, Elisa Fang e José de On de Melo Teles, é muito importante. Bom, voltando aos anos 70, eu chego aqui na Unicamp e vejo que tem muita coisa que precisa ser mudada, inclusive no currículo dos alunos. Naquela época se ensinava Fortran para os alunos, que é uma linguagem que tem o seu valor e é usada até hoje em algumas áreas, mas que, do ponto de vista de ciência da computação, é obsoleta. Não faz sentido. Aí resolvi, eu e mais um rapaz que estava fazendo mestrado, resolvemos mudar para Pascal. E a gente sofreu um pouco, porque tinha muita resistência à mudança. Sempre tem resistência à mudança, batata. Então, além disso, quer dizer, as instalações eram terríveis. A gente ficava emprestado num prédio meio da física. E depois ficaram quatro departamentos, porque o de matemática se dividiu em dois, ficou matemática pura e matemática aplicada. A gente tinha uma secretária, então era um quarto de secretária para cada departamento. Era um inferno, quer dizer. E nós éramos em quatro tocando aquilo tudo. Era o professor Tomás Kowaltovski, o professor Nelson Machado, que tinha voltado dos Estados Unidos, de Illinois, e o professor Célio Guimarães, que foi trazido da UFRJ para cá. Ele, inclusive, foi quem implantou, começou a implantar a pós-graduação. E a gente éramos os quatro doutores do departamento e fazendo tudo. E a gente acumulava tudo. Era chefe de departamento, era coordenador de graduação, era coordenador de pós-graduação. O Nelson Machado nem podia pegar nada, porque ele era o superintendente do centro de computação da Unicamp. Então, foi uma época muito difícil. Eu me lembro que eu... Os meus amigos, maldosamente, até me chamavam de Ulisses Guimarães, porque eu era chefe de departamento, coordenador de graduação, membro do comitê da FAPESP, membro do comitê do CNPq, da CAPES, e tinha mais uma coisa no Rio que eu era, no IMPA. Era membro externo da espécie de congregação que eles têm. Então, eu trabalhava em saguão do aeroporto o tempo todo, eu não tinha tempo para nada. E aí falavam que eu era Ulisses Guimarães, que eu tinha muito poder. Que poder nenhum, mas, enfim. Que Ulisses Guimarães acumulava um monte de coisa antes de falecer. Enfim. E, aos poucos, a gente foi trabalhando isso com muita dificuldade, com muita falta de compreensão da universidade toda. E começamos a investir na formação de gente nova. A gente mandava para o exterior para fazer doutorado, que no Brasil ainda não tinha muito. E foi indo, foi indo, foi indo, e a coisa foi crescendo. E hoje é um dos melhores departamentos de computação do Brasil. É nota 7 na CAPES e tal. Agora, tem muita gente jovem lá que nunca soube o que aconteceu no início para poder dar valor a toda essa empurração de piano que foi a nossa vida no início. Inclusive, com prejuízo muito da nossa parte, digamos, estritamente acadêmica, de publicação, etc., porque a gente estava o tempo todo envolvido com burocracia. Depois, mais tarde, tivemos separação do IMEC, em 1996, faz 20 anos agora, que a gente separou do IMEC e criamos o Instituto de Computação. O IMEC hoje se chama, ele tem a mesma sigla, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Todo mundo quer ter a palavra computação. Na engenharia elétrica também tem computação. E um colega, dois colegas meus, o João Carlos Setúbal e o Jorge Stolfi, fizeram um texto muito engraçado com essa mania de todo mundo querer ter a palavra computação. E foi indo, foi indo, foi indo, até que a Câmara Municipal de Campinas mudou o nome para Compinas. Por aí vai. É muito hilariante o texto. Quer dizer, todo mundo quer a palavra computação. Tudo bem, a gente é indivíduo. Aliás, por falar nisso, há muito tempo que a gente tem essa postura na Sociedade Brasileira de Computação, que é uma sociedade que congrega todos os profissionais da área acadêmica do Brasil inteiro. E a nossa postura é contra a regulamentação da profissão. Nós não queremos fazer reserva de mercado, porque é uma área que realmente ela permeia várias outras áreas de atividade. Então, não faz muito sentido você proibir um engenheiro de fazer um sistema que calcula, sei lá, potência, redes de potência, ou outro que calcula barragem. Não faz sentido isso. E de vez em quando aparece no Congresso um projeto, sempre, claro, com um deputado tendo escolas particulares por trás, que é para poder depois vender diploma de computeiro. E nós temos um projeto também, que tem deputados que defendem. E o primeiro artigo do nosso projeto diz é livre o exercício da profissão de computação para todas as pessoas do país. É alguma coisa assim. Quer dizer, a gente começa já dizendo que não é para proteger. É o contrário. O melhor interesse da sociedade é deixar isso aberto. E, olha, é uma briga que já vem vindo faz mais de década que a gente está brigando com isso daí. Mas, por enquanto, estamos ganhando. Durante uma certa época, no final dos anos 70, início dos anos 80, a gente tinha muita dificuldade, a gente queria investir em pessoal, mas era muito difícil fixar os jovens na universidade por causa dos salários, que eram extremamente baixos, comparado com o mercado de trabalho na área, que era absolutamente voraz. Eles pegavam todo mundo. Eu me lembro que eu ia no CPQD da Telebrás e eu ficava enganchando no corredor em todos os meus alunos. Eu ia na Itautec em São Paulo e engachava nos alunos. Era impossível. A quantidade de gente que eles contratavam. Inclusive, isso me deixou muito amargurado há muito tempo, porque eles saiam ganhando mais do que eu. Eu ficava muito chateado. Encontrava eles no aeroporto, todo enfatiotado, dizendo, você ainda está lá na Unicamp? E eu estou. Até que um dia, conversando com a minha filha mais velha, que é a economista, eu me queixei disso e ela disse uma coisa que foi fundamental para mim. Ela disse, pai, você, 90% do tempo, você faz aquilo que você gosta, aquilo que você acha que é importante. Não tem dinheiro que pague isso. E a partir daí, eu mudei a minha visão dessas coisas. Me fez muito bem. Você vê que a gente aprende com os filhos também. Isso que é o bacana das coisas. Mas eu tive também muitas alegrias na Unicamp. Teve uma época que o Tomás Kowaltovski, que é meu amigo desde 64, quantos anos faz isso? 50 anos. Mais de 50 anos que a gente é amigo. Ele era o diretor e ele mandou para a reitoria o meu nome para concorrer ao Prêmio Santista. Hoje chama Prêmio Fundação Bulge, mas naquela época chamava Prêmio Santista, que é um prêmio de muito prestígio. e eu falei, que bobagem, deixa isso para lá, vai ganhar o fulano de tal, sabe aquele cara? Pois é, que é muito político e tal. Mas tudo bem, você precisa de um nome, põe o meu lá, está aqui o currículo. E nessa época, nós estávamos com um problema sério na Unicamp, com um problema de programas piratas. Acho que a Microsoft era uma das empresas que estava pressionando, tinha a Polícia Federal na jogada, e não que a gente tivesse programa pirata, mas os alunos instalavam programa pirata. Então isso era um problema muito sério, e nós estávamos muito preocupados com isso. A gente fazia pente fino nos laboratórios, mas é impossível, com esses alunos espertos, era impossível. E um dia, o professor Tomás, eu estava trabalhando em casa, ele me liga e diz, você está sentado? Eu falei, pronto, a Polícia Federal foi no Instituto. Ele falou, não, você ganhou o Prêmio Santista. Pô, foi uma alegria muito grande para mim, sabe, acho que foi a única vez que o Prêmio Santista foi otorgado para a área de computação. foi muito bom. Ganhei vários prêmios, isso foi importante para mim, o Prêmio Zeferino Vaz, e isso de alguma forma compensou aquela amargura dos anos anteriores. A gente acaba, a coisa que eu mais me orgulho é de ser professor emérito na Unicamp, isso realmente me dá uma grande satisfação, eu tenho muito orgulho disso. acho que sem dúvida, de todas as homenagens que eu tive, essa é a mais importante. Bom, quando chegou em 2001, eu já tinha mais de 30 anos de Unicamp, eu achei que estava na hora de sair, eu me aposentei em abril de um professor colaborador, mas continuei como professor colaborador, orientando, dando aulas, sem ganhar mais, não tem problema. e fiquei como professor colaborador mais uns dois ou três anos e finalmente resolvi que eu poderia colaborar de uma forma mais positiva numa instituição que está começando, que estava começando, que é, na época, era o Departamento de Computação do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Hoje, como a gente aqui, eles também viraram uma faculdade, é a Faculdade de Computação, chama Facom. E eu tenho colaborado muito lá, inclusive um dos meus queridos ex-alunos de doutorado é coordenador de pós-graduação. Eu não dou mais aula, mas eu participo de seminários, organizo seminários e trabalho muito em pesquisa com eles lá. E tenho ajudado na medida do possível porque é um pessoal muito sério, jovem, idealista, que está tentando fazer o melhor possível para um lugar emergente. Então, eu resolvi ajudá-los um pouco na medida do possível e da minha idade. Então, voltando a falar um pouco sobre o início, depois do doutorado, como eu mencionei, éramos em quatro e nós tínhamos uma coisa, nós éramos diferentes em muitas coisas, mas tinha uma coisa que a gente tinha em comum, os quatro, que era a busca da excelência acadêmica. Nós levávamos muito a sério isso daí. A gente não sacrificava a excelência acadêmica pela oportunidade de ter uma situação melhor. E nós sofremos muito com isso, porque em muitas outras universidades no Brasil, tinha gente com mestrado dando aula na pós-graduação, nós nunca fizemos isso. Éramos só nós, doutores, que dávamos aula na pós-graduação. E esse pessoal era mais bem avaliado pelas instituições do que a gente. Nós sofremos muito com isso, mas nós nunca desistimos da nossa posição. E é interessante essa variedade de pontos de vista que nós tínhamos. O Nelson Machado, que era o diretor do centro de computação, a praia dele era a graduação. Ele queria fazer a graduação ser a melhor possível. E ele sempre vinha com ideias novas de mudança do currículo, de disciplinas e tal. O que acabou acontecendo é que as universidades todas no Brasil copiavam o nosso catálogo. Isso é mérito exclusivo. Claro que nós apoiavamos, mas as ideias vinham sempre do Nelson Machado. Já o Célio Guimarães ficava mais na parte de pós-graduação, eu e o Tomás Kowaltovski também. Mas eu me lembro como coordenador de pós, levando notas baixas em avaliação, porque a gente insistia em ter poucas disciplinas, que eram só dadas por doutores, a gente insistia e estava muito envolvido com administração e burocracia e com isso a nossa carreira acadêmica foi muito prejudicada no início. Se você olhar o meu currículo, quer dizer, depois de uma certa época ele começou a florescer, porque eu tive o tempo e oportunidade de poder fazer o que eu gosto, que é pesquisa. Mas antes disso, a gente tinha que empurrar o piano. então essa decisão de ir da maneira correta, independentemente do que os outros acham, é uma coisa que fez a gente ir na direção certa, mas ao mesmo tempo fez a gente sofrer muito no início. É uma pena que os jovens que estão hoje no Instituto de Computação não tenham a menor ideia disso. É uma pena. E não tem como passar essa experiência para eles, porque experiência é uma coisa que não se ensina. O pessoal que está trabalhando hoje no Instituto de Computação está adotando uma postura que na minha opinião é muito correta. Eles estão procurando cada vez mais interagir com outras universidades do país e fora do país. Eles estão tentando fazer o que se chama de internacionalização, tanto assim que até aulas em inglês estão sendo oferecidas para tentar atrair alunos de outros países. Então, eu acho que eles estão indo na direção certa nesse ponto. Precisa tomar um certo cuidado para não deixar o curso ser apenas tecnológico. Precisa ter a área básica, precisa ter a área de teoria, que inclusive é a minha área. Eu acho que isso é importante manter, mas eles estão mantendo, tem gente na área de teoria também. Porque um dos perigos da nossa área é ficar extremamente tecnológico só, sempre atrás da tecnologia. E com isso a formação fica deficiente, precisa ter uma formação mais abrangente. Aliás, nos velhos tempos, como nós tínhamos sido formados na América do Norte, em oposição a outras pessoas que se formavam na Europa, a gente insistia muito em que os alunos de pós-graduação tivessem cultura geral mínima em quatro áreas, independentemente da área que ele quisesse trabalhar. Isso é uma coisa assim que muito poucos lugares no Brasil insistiam nisso. E a gente insistia em dar um trabalho medonho, fazer um aluno que gosta só de programar ficar aprendendo a provar teorema e coisas do gênero e vice-versa. Tem outros que são só teóricos que precisam pôr a mão na massa. Então, a gente insistia nisso, a gente tinha um exame de qualificação em que o aluno tinha que demonstrar conhecimento, vamos chamar de conhecimento geral na área de computação. E isso veio por causa da nossa formação, porque na América do Norte isso é um ponto muito importante, fazer com que a gente tenha uma formação abrangente, além da especialização na área. Então, eu acho que é importante manter essa tradição de ter essa abrangência e exigir dos alunos um mínimo de conhecimento em cultura geral na área de computação. Claro que isso está ficando cada vez mais difícil porque a área está crescendo, 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 tem muitas sub-áreas, mas tem que ter algumas áreas fundamentais que os alunos têm que ter uma formação mínima. E essa interação com outras instituições de fora do país e interação com empresas, tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Muitos alunos que saíram nos últimos 10, 15 anos da Unicamp fundaram empresas que são muito bem-sucedidas hoje. Fizeram essas que a gente chama de startups e hoje tem empresa que tem mais de 100 funcionários. Eles começaram, eram bons alunos que resolveram fazer uma empresa séria e que hoje é muito bem-sucedida no mercado. então acho que isso também é uma coisa importante a universidade contribuir de uma forma muito positiva com a sociedade como um todo. Não só na parte de ensino e pesquisa, mas também estimulando os alunos a fazerem suas empresas. Nesses mais de 40 anos que eu convivi aqui na Unicamp, muita coisa mudou. É drástico, não tem comparação. Quando eu chegava aqui em 69, eu dava aula onde hoje é o DGRH, eu acho, ruas de terra. Quando chovia, os alunos tinham que empurrar meu carro. Do lado tinha morgue onde ficavam os cadáveres da faculdade de medicina. Aí eu voltei, alguns anos depois eu não reconheci o campus, tinha tanto prédio novo que o Zeferino fez. E mesmo depois disso, nos últimos 10, 15 anos, a quantidade de coisas. Então, é muito bom ver esse progresso da Unicamp. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Bom, eu desejo aos meus colegas que ficaram no Instituto de Computação e aos novos que continuem essa tradição da qualidade acadêmica, da busca da excelência independentemente de pressões externas. Esse é o caminho. É o caminho para o país, para os alunos e para a sociedade em geral. para o país. Música Legenda Adriana Zanotto